E aí Voltamos ao vivo com mais um bloco do nosso momento esportivo em Montes Claros 12 horas e 57 minutos você está acompanhando o programa de todos os esportes 13 anos no ar no último sábado o Norte recebeu aqui em Montes Claros na Arena do Casimiro o novo esporte de Ipatinga valida pelo campeonato mineiro da segunda divisão vamos conferir agora os melhores momentos Bola rolando 15 horas e 2 minutos aqui em Montes Claros Bola rolando para o Norte e novo esporte de Ipatinga campeonato mineiro da segunda divisão 2022 Mateu Rio gol do novo esporte de Ipatinga Olha o Bicicleta tirou bem olha o Muranguinha Vai ser expulso olha lá foi expulso o Felipe Muranga parece que eu estou velado ali né Está expulso bola rolando para o segundo tempo de novo esporte de Ipatinga 1-0 para o Norte Campeonato mineiro da segunda divisão Atenção para o Norte e agora tudo igual aqui no José Mariamelo A falta favorecendo a equipe do novo esporte Ipatinga Placar 1-1 no segundo tempo O gol gol do novo esporte de Ipatinga Bateu direto e soltou o goleiro Olha o menúdio É penulti para o Norte Olha o Clever na cobrança Pode empatar o jogo agora Perna direita partiu Bateu guardou Gol Do Norte Agora para cá mudado novamente Dois grãos empata para a equipe Do O Norte Aqui no José Mariamelo Douglas camiseta de número 11 Olha agora Pênalti Expulso também o jogador Da equipe Do O Norte Vai o capitão Rafael na cobrança Pode mudar o placar aqui no José Mariamelo Autorizado Rafael de perna direita Partiu Bateu guardou Gol Rafael para o novo esporte de Ipatinga Roda perigosa favorecendo o Norte Perde por 3 a 2 Finalzinho do jogo Autorizado o árbitro Jorge Luiz Atenção Pode ser o gol de empate Bateu defendeu o goleiro Fim de papo Fim de jogo Primeira derrota do Norte Em casa no campeonato mineiro Da segunda divisão Três para o novo esporte Dois para o Norte Nós viemos fazer uma partida inteligente Diante de uma grande equipe Equipe do Norte Nós tivemos alguns problemas Perdemos o nosso centroavante titular agora No último treino Antes de viajarmos O substituto imediato Alan teve uma virose muito forte Ele ficou no banco Acabou Não tinha condição de jogar E aí nós tivemos que fazer Uma proposta de jogo Em cima da forma que o Norte joga Porque da forma que eles jogam São muito competitivos Sabe ficar com a bola Ocupam bem os espaços Porém Acho que é muito espaço E aí a gente aproveitou Os jogadores velocistas Que a gente tem Começou com eles Onde o Pablinho Que é um desses jogadores Tem 17 anos de idade Brilhou muito No jogo de hoje Foi para mim o melhor em campo Mas mesmo assim Eu tenho que olhar Que a equipe tem que dar parabéns Para o meu adversário Jogaram tudo Mesmo com um a menos Depois com dois a menos Mas aconteceu algo Para esse um a menos Dois a menos O juiz comprou a regra Minha equipe jogou futebol Aí vocês viram Os melhores momentos Perguntavam Vocês estavam lá Lógico O Filipinho vai lá Todo mundo vai lá Torcer Porque eu acho que Aquela maioria Daquela torcida É para torcer Para o Filipinho Moranga Infelizmente ele foi expulso O que vocês acharam Do jogo Você que estava no time Você que era do Do Norte Jogou no time O que você achou O que você faltou O que faltou Para o Norte Ter saído com a vitória Eu acho que O time jogou bem Em si É o que prejudicou Mais para as expulsões Jogar com um a menos Depois com dois a menos Onde na minha opinião Já que o Zagueira Seria expulso Fiz essa falta Fora da área Ele tentou acompanhar O máximo Que ele podia E fez o pênalti No finalzinho do jogo E se complicou Fora isso O Norte jogou bem Eu também achei Desde o início Engraçado No primeiro tempo Ele só deu o Norte A única chute Que eles fizeram no gol A bola entrou Né Roger Você estava lá também É Infelicidade né Rubens Mas eu acredito Que esse time do Norte Ainda vai dar alegria Para a gente aqui Da cidade ainda É Caiu na posição No campeonato Para mineiro Da segunda divisão Olha agora O Norte O novo esporte É o líder do grupo Com nove pontos Segundo Valério também Com nove Setenta e cinco por cento Mas o novo Tem um saldo de gol De cinco E o Valério De dois O América Teoflotone Sete pontos Tem um saldo de gol De um O Norte Empatou com o América Teoflotone Em tudo Saldo de gol Mas o fator disciplina Fez o Norte Cair para quarto lugar Que é o cartão vermelho Né Já foram dois Então Quinto é contagem Ali vocês estão vendo Os melhores momentos Contos de valendo aqui Sexto Boston City Sete Juventus E oitavo ideal Já que o time desistiu Tem chance ainda Né Tem chance Tem chance Com certeza É A gente sabe Futebol Às vezes Tem dessas coisas Né Rúlio Você joga bem Joga bem Joga bem Como nós vimos E tomou dois gols Na minha opinião Besta Porque O zagueiro Poderia ter parado A jogada Bem antes Do pênalti Né Que seja Que fosse expulso Mas que não fosse pênalti Parasse antes E seria apenas uma falta Mas Tem certeza Que eles vão reverter Essa situação E ainda É Isso tem parecido Muito com o Atlético Mineiro A zaga O time está lá Lembrou o Atlético Mineiro Também Foi igual É igualzinho Né Roger Está em cima Massacrando Igual o Norte Está em cima Em cima Aí desce No contra-ataque Igual foi esse aí E a zaga Do Atlético Não para Quando para Já está lá dentro E é gol Mas O Atlético Vamos falar de Atlético Mineiro agora Empatou Com o América Lá No Vocês estão vendo Olha lá Olha o Hulk Voltou a fazer gol Você acha que foi falha Do goleiro Ou não Eu acho que não Acho que a bola É muito forte O Hulk tem uma potência Nesse pé dele aí Eu acho que foi Você acha que foi falha Debaixo do goleiro Eu acho que não Eu acho que não foi falha Porque a bola foi forte Está lá Trinta e seis pontos Não está na zona Na linha de classificação Para o Libertadores A coisa não Não está fácil Já o Cruzeiro Está Contagem regressiva Para voltar Primeira divisão Ou não Não tem jeito De não voltar mais Volta Agora volta Já é certo Já é certo E mais duas vitórias Já está lá É E além do time Está jogando bem também Os dois jogam o melhor Futebol da Série B Com certeza é o Cruzeiro É Joga e vai Esse time está pronto Queria ouvir de Grilo Que é jogador também E conhece E Roger Está pronto para a primeira divisão Do ano que vem Com esse time Eu acho difícil Tem que mudar muito Bastante Porque esse é um time Formado para a Série B São jogadores totalmente diferentes De Série A e Série B Eu acho que aí É poucas peças Que devem continuar Para o ano que vem Eu também acho Que se for com essas peças Aí vai ser o famoso Bate e volta A América fez isso Duas vezes E não deu certo Agora está aí Brigando para ficar Na primeira divisão Gente Antes de encerrar Queria que vocês Grilo Suas considerações Próximo passe Mineiro Já tem alguma proposta Para fazer Compor algum time Ou não Esse ano você não pode jogar mais Pelo menos em Montes No Mineiro Na segunda divisão Pode jogar na primeira No módulo 2 Tem alguma proposta Já ou não Não Nenhuma As considerações Sinais Robson Robson Rubens Desculpa É Agradecer a Deus Todos lá sabem Eu e Roger Mais que ninguém Sabe a batalha Que foi para a gente Constar esse título A luta que é Patrocínios É uma coisa que eu já sempre Diz Eu e ele Somos umas pessoas Que nós não tinha vergonha De ir no comércio Ganhar um não na cara Ajuda de patrocínio Aí todos os desgastes Que teve durante o campeonato Perdemos o Filipinho Foi para o Norte Perdemos não Que foi o melhor para ele Sim Aí tivemos que procurar Novos atletas Aí passamos Mata-mata O carro que quebrou Em viagem Tudo que nós passamos Não desmereci na alternativa Mas acho que a gente Era o mais que merecido Ser campeão Desse campeão Rojo Você Suas considerações Obrigado Espaço Continua aberto Aqui Em primeiro lugar Rubens Quero te agradecer Por sempre estar abrindo As portas Para a equipe do Novo Milênio Aqui no seu programa É um prazer Toda vez que eu venho aqui É um bate-bola Super bom Em segundo lugar Queria agradecer Zolinha Marcelo Toda a coordenação Da Copa Norte Mineira A gente sabe do trabalho Que a gente deu para eles Aí A gente sabe Que nossa torcida Não é uma torcida Santa A torcida nossa Dá trabalho mesmo Mas é uma torcida Que enche o estádio É uma torcida Que vai com o time Onde o time for Sabe Então assim Agradecer Marcelo Zola Toda a coordenação Em segundo lugar Queria agradecer Minha diretoria Nós trabalhamos duro Lá Para levar esse time Do Novo Milênio Para frente É um trabalho árduo É um trabalho muito árduo É agradecer Rafael Mendes Que é meu auxiliar técnico Elec Que é meu auxiliar técnico E o diretor financeiro Da nossa equipe Agradecer Gigi Gigi tinha um apelido De pé de geladeira Na cidade Aí né Gigi Cabou esse apelido De pé de geladeira Agora É campeão com a gente É Rafael Chupanga Que está lá em Claros Não deu para estar Com a gente ontem Mas é da equipe Também É Tem mais alguém Bruno João Vito Agradecer João Vito Meu irmão Que é da diretoria Com a gente Também É peça fundamental Com a gente Agradecer Todo mundo Da diretoria Segundo lugar Agradecer Meus jogadores Pelo compromisso Que tiveram Sabe Foram viagens Áduas E foram viagens Que nós nunca tivemos Menos de 5, 6 jogadores No banco Graças a Deus Pessoal Quando a gente Vai chamar Para jogar no Milênio A gente A primeira coisa Que a gente olha É se a pessoa É de família É de grupo Sabe Se tem compromisso E graças a Deus Todos os atletas Tiveram compromisso Com o Milênio Do primeiro jogo Até a final E como o Bruno Disse aqui Era o time A ser campeão Dessa Copa Na minha opinião Eu não vi outra equipe Todos foram equipes Muito boas Não tem dúvida disso A Copa foi de um nível Muito alto Na minha opinião Chegaram as melhores equipes E campeão Foi quem deveria Ser campeão mesmo Tá certo Olha Antes de encerrar Vocês viram Que eles tomaram conta Vocês estão vendo Lá no fundo Aqui é o programa De quem é campeão Joguei aqui Olha lá Badeirona lá Tampou a Badeirona Tiver como puxar No zoom aí Tampou a Badeirona Tiver como puxar No zoom aí Enquanto vocês vão mostrando A gente encerrar Vou ler as mensagens Aqui do YouTube Olha lá O choro é livre Tá aqui É campeão Olha Antes de encerrar Robson Nilo Tá mandando um abraço Daniela também Marcos Abraão Fala que é o melhor time Marcos Mandando um abraço Abraão Quatro campeonatos Que joguei Quatro finais Robson Nilo Grilão Falou que você é bonito Não acho não Não sei Você era bonito Daniel Cinco finais Cinco títulos Sam também Tá mandando um abraço Lu Todo mundo Mandando um abraço Galera Parabéns Quem for campeão Quiser aparecer Só vir aqui Só entrar em contato Conosco Quiser divulgar o seu time Estamos aqui À disposição Tá chegando o final De mais uma edição Do nosso momento esportivo Com a imagem no estúdio Do Felipe Santos E de São Maurício Lopes Agradecer Zolinha E todo Marcelinho Todos Da Quinta Copa Regional de Futebol Um abraço a todos Até o próximo programa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho